Todos sabemos que a Netflix ama fazer uma sequência de um filme de sucesso, mas nem todas as sequências são agradáveis. E o Posto, lançado lá em 2020, fez o maior zum zum zum, né, na época que foi lançada, principalmente porque a gente estava em pandemia. E a Netflix pensou, vamos anunciar um Posto 2. Só que demoraram quatro anos pra fazer o Posto 2 acontecer, e finalmente ele chegou agora na Netflix. Essa sequência tem a mesma premissa e o mesmo cenário do filme original, e os dois longas compartilham a mesma metáfora, que é um espelho do mundo que a gente vive. Só que diferente do primeiro, esse novo, na minha visão, conseguiu ter algumas cenas bem mais ousadas, e isso tornou ele bem mais divertido de ser assistido. Vamos falar sobre o Posto 2 sem spoilers no começo do vídeo, pra quem ainda não assistiu, com spoilers da metade pro final, pra gente conversar sobre o desenrolar da história, sobre algumas mortes, sobre consequências, sobre o final, sobre as crianças, ai, tem muita coisa pra gente falar. Mas antes de começar a falar sobre o filme, deixa o like, é muito importante, escreva aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes, e me conta lá embaixo nos comentários o que vocês acharam de o Posto 2. Ou se vocês ainda não assistiram, me conta se vocês pretendem assistir. Na trama dos dois filmes, nós vemos uma prisão, onde os prisioneiros são mantidos em uma enorme torre de concreto, com uma cela em cada andar, e no meio dessas celas tem um buraco enorme, quadrado, onde uma vez por dia passa uma plataforma com comida, permitindo que esses prisioneiros se assassiem. E quanto mais alto você tá, mais alto você tem ali comida, e quanto mais baixo você tá, mais miserável você é, porque nem sempre a comida chega lá embaixo. E o fundo desse posto é um lugar tão sombrio, que as pessoas comentam que lá embaixo ocorre canibalismo, e aliás, você pode até pensar, ah, mas e se eu esconder comida pra comer depois? Opa! O posto tem uma solução pra isso, se você esconde comida no seu andar, você é instantaneamente morto, já que o andar vira um freezer, ou ele vira um forno flamejante. E teve uma querida que percebeu que ele vira um forno flamejante. E diferente do primeiro filme, onde a gente viu uma guerra de todos contra todos, né, não tinha muito mais divisão, nesse segundo a gente conhece a Perempuan, uma artista que foi presa por um crime, e ela mantém isso em segredo até o fim. Seu companheiro de cela é o Zamitian, que é um cara grandão e bem casca-grossa, que parece não se importar com nada, a não ser a sua pizza diária ali, que ele precisa comer. Ele se endiou até a casa dos pais por conta da comida favorita dele não ter sido servida, que no caso foi a pizza. E esses dois, no início do filme, logo aprendem as regras do poço, que incluem ali você pegar a sua única comida e não pegar as dos outros. Então você tem que deixar os restos pra trás e deixar eles descerem. E essas regras devem ser rigorosamente aplicadas pra que todos sejam alimentados no poço, desde o começo até o fim. E isso até faz a gente retornar ali no final do primeiro filme, né, no clímax, onde a gente vê que essa mesma regra também é comentada. E no início do filme aqui, desse segundo, a gente percebe que a preampoa faz de tudo pra manter todos alimentados, ela então segue a regra risca. Mas logo ela e o parceiro percebem que basta uma pessoa furar a regra pro caos começar, e daí pra frente a gente vê vários problemas acontecendo nessa plataforma. E com isso a gente também tem os nossos vilões, que fazem parte ali da seita comandada por um cego, que basicamente caga lei pela boca, como eu tenho raiva dele. Com toda certeza ele vai tirar vocês do sério, principalmente porque ele se acha o governador do poço, mas ele é só mais uma pessoa em meio de tantas outras, por ele ter um ego tão alto, gente, que olha... Esse daí é a representação da seita, sabe? A representação daquela pessoa que fala umas merda, e as pessoas seguem o que ela fala, porque acreditam na palavra, sendo que a palavra nem essa própria pessoa acredita. Ai, é foda. Então esse enredo dele pega muito a questão de crença, e traz pra gente de uma maneira onde ele parece ser pacífico, ele parece ser piedoso, mas na verdade ele é só maldoso e impiedoso e nada pacífico. Ele toma as medidas mais extremas pra conseguir controlar o que tá rolando dentro do poço, e isso só mostra que ele é tão ruim quanto as outras pessoas que tão fazendo as coisas erradas. Porque ele gosta de fazer um jogo sádico com as pessoas que fazem as coisas erradas, que quebram as regras. E ele gosta de tornar esse jogo sádico um exibicionismo pra todo mundo temer ele ali dentro. E isso acaba sendo muito um retrato, né, das ordens religiosas, que se dizem bodosos, mas adoram perpetuar muito a agressividade, perpetuar ali coisas erradas, e eu gostei muito dessa abordagem em relação a esse personagem, que me irritou, mas que trouxe um tema legal a ser debatido. Só que assim, um dos problemas que eu encontrei nesse filme é que a história começa num ponto e termina no mesmo ponto, sabe? Ela não vai a lugar nenhum. Ela parece só um complemento do primeiro filme que não agrega no universo que os dois filmes construíram. Até porque a mitologia criada pelo primeiro filme era instigante, era promissora, e eu esperava muito desse posto 2 pra expandir essa mitologia. Mas o roteiro não consegue explorar muito disso e fica estagnado ali no que já foi feito antes, sabe? O que deu certo no primeiro, eles pegam e refazem aqui. Só que agora eles colocam cenas mais intensas, então os detentos sobem na plataforma pra descerem pra andares mais baixos, pra fazer uma revelação acontecer. Ou até mesmo a gente vê algumas emboscadas feitas de uma maneira bem chocante, e algumas mortes agonizantes. Outras bem tristes. Então é twist atrás de twist. E o filme sabe aproveitar bem os personagens pra fazer a carnificina que ele tanto quer em alguns momentos. E isso é o ponto positivo que ele consegue contornar em relação ao primeiro. Mas de resto, em questão de narrativa, ele não vai muito além. E além disso, não só isso que eu mencionei melhorou, como a fotografia também tá muito melhor, a iluminação também, a atuação também, os atores estão muito mais capacitados. Mas ó, outra questão que eu tenho pra dizer aqui pra vocês é que o nome dos personagens também é algo que me incomodava muito. Principalmente porque a gente não ouviu o nome dos personagens. Tanto na linguagem do descritivo, era muito colocado como a mulher, o cara, a pessoa falando tal coisa. Não colocava nome em si. E isso acho que acaba meio que complicando um pouco a distinção, sabe? Pra você saber quem tá fazendo o que. Mas é uma coisa bem pontual, não é nada que ai meu Deus, isso torna o filme horrível, não. Tanto que eu comentei que o filme é intenso, tá? Então assim, eu curti ele. Mas não tem como eu dizer que quando você termina a sensação que você tem é que foi o repeteco do filme anterior. Mas ainda assim você sente que o seu tempo valeu a pena. Principalmente porque as mensagens que o filme passa em metáforas e nas entrelinhas sobre a sociedade ser injusta, sobre a desigualdade social, sobre quem tá em cima, quer pisar em quem tá embaixo e como isso afeta, né, toda essa pirâmide. Tanto que esse filme traz a pirâmide como comparativo de tudo isso. Então é um filme que tem essa mensagem e que se escora muito nela de uma maneira positiva. E assim, chegando no final de tudo isso a gente tem a grande revelação, né, que basicamente se conecta muito com o primeiro filme. Só que é uma resolução meio frustrante, pra ser sincero. Mas eu achei o posto 2 tão bom quanto o primeiro e um pouco melhor se a gente for pontuar o quesito da brutalidade que pra mim foi um ponto mega positivo. Porém ele não traz nada de novo, pra ser sincero. Ele só melhora o que o primeiro fez e repete muito do que já foi feito lá. É isso. Mas me conta aí se vocês pretendem assistir o filme e se chegaram até esse momento do vídeo. Coloca qualquer emoji de comida nos comentários pra saber o que você veio até a spoiler. Deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. E a partir de agora vamos falar com spoilers. Quando eu terminei o posto 2 eu fiquei muito pensativo. Principalmente porque aquele final tem um momento que me deixou meio confuso, sabe? Que é o momento que a gente tem de que a gente não tá vendo uma continuação do primeiro filme. Na verdade a gente tá vendo um prequel. Então esse segundo filme se passa antes do primeiro. Porém se a gente fala desse final a gente tem que voltar lá no começo. Quando a Perampoã segue a lei do poço e até trabalha pra aplicar essa lei nas pessoas que estão fazendo algo de errado em cima e embaixo. E ela entende que o mestre que ela nunca conheceu foi o responsável por criar todas essas leis do poço pra tornar a convivência ali boa. E é até doido pensar que esse mestre é tratado como um deus que ninguém sabe exatamente quem é. Porém todos seguem a sua palavra cegamente. E dentro dessa própria abordagem o filme também trata muito sobre o fanatismo religioso e como ele é prejudicial pras pessoas. E tinha cara devoto chato nesse filme incluindo o cego que literalmente traz a palavra cegamente bem ao pé da letra. E também aquele carinha que descartava a comida de quem morreu pra ninguém ser privilegiado. Isso me irritou demais. Eu não descartaria nada eu comeria ali quietinho no cantinho da minha cela. E desde o primeiro filme eu fico imaginando o quão torturante a comer a mesma comida toda vez. Então assim, sei lá. Eu acho que seria uma tortura psicológica tão grande que eu não aguentaria há muito tempo não. Mas assim, aos poucos a Perampuan começa a passar a palavra desse mestre pras pessoas aí do poço. E ela até arrisca a própria vida pra acabar com uma pessoa que pode ter comido mais do que deveria. Mas nesse momento que ela quis ajudar ela acabou sendo punida pelo líder ditador da Jean que é o cego aí que eu mencionei um pouco antes pra vocês. E ela fica contra ele e começa a colocar várias outras pessoas também contra ele. Porque como eu já disse esse cara acha que é o maioral e ele não é. Ai que raiva. Eita, cara chato. Toda hora eu queria editar uma lei. Parecia um juiz de tão chato. Acho que o filme queria que a gente odiasse ele e se foi isso realmente o ator e quem escreveu o personagem fizeram um trabalho incrível. E assim, ao longo da história a gente vê que a Perampuan começa a fazer muita amizade com aquele colega de cela dela. Mas quando a gente achava que as coisas estavam melhorando pra eles as coisas na verdade começaram a piorar. Porque a comida não estava mais chegando até os dois e eles estavam morrendo de fome. E esse amigo dela se matou depois dos problemas começarem a acontecer com a lei. fazendo com que os de baixo se ferrassem. E aí a gente vê que ele taca fogo em si mesmo numa cena bem triste. E eu fiquei bem puto, aliás. Porque eu estava literalmente gostando bastante da relação deles. Eles estavam criando uma química tão boa quanto foi a dos dois protagonistas do primeiro filme. E eles também estavam seguindo as regras da risca. Eles também aprenderam a dividir as próprias comidas. Então isso estava legal de ser visto. Mas essa amizade deles não durou muito, sabe? A felicidade pro pobre dura pouco. Basicamente isso que o filme quer dizer. E depois da morte dele a Perampuan ganha uma nova colega de cela que até tem um plano de fuga e ela decide usar esse plano depois que essa colega morre, né? Por causa da punição que o Dadin dá pra ela. Onde ela acaba sendo presa na plataforma até chegar no último andar pra ela ser comida pelos canibais e os descumpridores de leis. Além de ganhar essa punição dela aí que é a punição mais grave também ganha uma punição de perder os braços e a Perampuan literalmente perdeu o braço dela numa cena bem agonizante. Não só ela como outros detentos. E depois dessa querida comeu pão que o diabo amassou ela ainda continuava com o pensamento de que ela queria sair desse lugar. E ela precisava achar o cachorro que a amiga dela disse ela disse pra ela conseguir sair. Porque esse cachorro cortaria o efeito do gás que as pessoas ali que comandam esse poço colocam nas celas uma vez por mês pra reorganizarem arrumarem as celas. Então ela precisava achar esse tal cachorro. Mas que cachorro é esse? Ela ficou bichinada de descobrir mas antes dela descobrir o plano dela não dá muito certo a princípio. Sai do controle ali. Ela até cria uma rebelião de gente maldosa. Então maldosa quanto a seita do cara cego. E a gente teve uma carnificina nesse final. Com morte aqui morte ali. ela esfaqueando ali matando aquele maluco que ela tinha deixado vivo um pouco antes. E eu fiquei moça mata ele agora mata ele agora. E ela não matou. Mas depois ela matou ele e foi tão gostoso de ver essa cena. A gente também viu o ceguinho sofrendo no chão porque ele também foi atingido e morto. Então foi muito satisfatório esse momento da carnificina. E quando ele morreu eu até falei vai cagar a regra no inferno. E nesse meio tempo o nosso velhinho favorito apareceu. Lembram dele lá do primeiro filme? Então. Ele apareceu aqui pra filosofar. E ele falou que nós somos prisioneiros de nós mesmos. E disso não tem como a gente escapar. E isso se casa bem com a jornada da protagonista que tá tentando se perdoar com a jornada dessa protagonista que realmente tem algumas questões mal resolvidas consigo mesma que precisa abrir o seu próprio coração pra entender quais questões ela precisa resolver pra ela seguir em frente. Então eu acho que ele aparecer foi muito importante pra ela e eu até acho que ele é um guia muito legal pras pessoas. Eu acho que ele aparece no momento certo pra colocar a pessoa no caminho certo. Eu até acho que ele pode ser um anjo dentro desse grande purgatório. BAM 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 Daí nesse ponto da história depois de tanta morte a gente vê que ela descobre que o cachorro que ela precisava comer era parte de uma pintura. Ela come esse cachorro ali o pedaço da pintura e os guardas da prisão pensam que ela tá morta e ela esperava que eles atirassem do poço com os cadáveres porém não é bem isso que acontece. E nesse final nós vemos que a prisão tá usando uma antigravidade que eu acho super legal e até os guardas estão organizando a bagunça e eu até fiquei me perguntando será que essa prisão é no espaço por causa da antigravidade? Fiquei bem curioso pra saber onde fica essa prisão e o que é a prisão né? Será que é um purgatório igual sempre penso que é? Onde eles tem que superar os seus problemas pra eles seguirem em frente? Eu imagino que sim. Até quero que vocês comentem o que vocês acham que é essa prisão coloca lá nos comentários. Mas seja o que for o ponto é que a nossa protagonista foi amarrada a vários cadáveres e ela foi levada pro fundo do poço em vez de ser levada pra cima e aqui no final a gente vê a Perepuan encontrando uma criança no andar número 333 que foi o andar mais baixo aí do poço e ela decide arriscar a própria vida pra salvar essa criança e a gente tem aqui nesse final a reviravolta onde o Trimagassi o do primeiro filme que a gente acabou de mencionar ele já tava preso na prisão há nove meses no começo do filme anterior então isso quer dizer que os eventos desse filme acontecem um ano antes do filme anterior e que o final desse filme é a conexão dele com o primeiro porque a gente vê o Goreng aparecendo na frente da Perempuan e lembram que lá no primeiro filme ele terminou a história embaixo também onde ela tá aí nesse vazio tanto que a história dos dois acaba no momento onde ele olha pra ela e fala o que você tá fazendo aqui? E aí quando eles se abraçam e ela chora isso deixa claro que ela é a namorada dele tanto que ela comenta sobre o namorado um pouco antes e o quadro que a gente vê do cachorro era dele tanto que a gente entende o porquê ela foi presa nesse ponto da história e outro grande ponto trabalhado aqui é o comunismo onde o poço tem esse sistema de dividir comida igualmente mas isso acaba não sendo funcional pras pessoas que estão ali dentro isso reflete um pouco na nossa sociedade atual onde a gente percebe que o capitalismo reina e o comunismo acaba se tornando algo utópico dentro da estrutura abordada no filme tanto que algumas pessoas se tornam extremistas pra conseguir o que querem aqui na história então tem todo esse paralelo sendo abordado e eu acho que esse final traz muito do conceito da Perempuan tá morta e ela provavelmente deve ter morrido quando ela bateu a cabeça quando ela foi salvar aquele menino ela vê várias pessoas que já não estão mais em vida como por exemplo o companheiro de cela dela então isso deixa claro que essa prisão é muito provavelmente uma metáfora pra morte ou até mesmo pra um purgatório e toda disputa por comida e por sobreviver nesse lugar é uma aprovação pra saber se você pode seguir em frente ou se você vai pro vazio eterno ou também se você tá destinado a ficar naquele purgatório pra sempre e no final das contas a última aprovação da Perempuan foi aquela de salvar uma criança pra tentar se libertar dos seus pecados do passado e pra ela também seguir em frente tanto que a mulher quando ela chega no fundo diz pra ela sua jornada acabou aqui mas essa criança vai ter outra chance e essa criança volta muito ao ponto onde a gente tinha visto várias crianças subindo numa pirâmide mostrando que desde quando a gente é criança a gente tá constantemente tentando se provar tentando subir na vida tentando se tornar o maioral o grandão e passando por cima de outras pessoas mas obviamente a gente não faz isso com consciência a gente faz isso porque a gente foi induzido a ser o melhor a gente também vive numa sociedade que tem a desigualdade social constantemente então os de baixo ali provavelmente não tem a condição que o de cima tem então uma família constituída por pessoas que estão num patamar social e as crianças são reflexo disso tem crianças que vão pra escola pública tem crianças que vão pra escola particular e isso é algo que vai fazer uma diferença no futuro dela e essa brincadeira que a gente vê as crianças fazendo à medida que o filme avança né porque no começo do filme eles estão brincando super tranquilos todos eles estão ali naquela brincadeirinha super de boas mas aí um começa a querer subir na pirâmide o outro vem atrás o outro vem atrás todo mundo começa a disputar um quer tirar o outro do topo porém chegar no topo nem sempre é algo bom como a gente vê aqui no filme já que o garoto que chegou no topo parou na sala 333 e mesmo a pirâmide não recompensando as crianças por nada que eles estavam fazendo eles ainda queriam fazer então é muito doido pensar o quanto a analogia do filme é funcional tanto que no filme original o Goreng encontra uma garotinha ali no fundo da prisão e ele também salva ela e manda ela pra cima né como se fosse a mensagem mensagem essa que até hoje a gente não entende muito bem o que ele quis dizer então eu digo que esse filme e o primeiro filme continuam sendo confusos de uma certa maneira mas o ponto é que as crianças representam a ingenuidade as crianças representam o início da vida representam como as pessoas começam dessa maneira inocentes e terminam dessa maneira que a gente vê aí com todas essas outras pessoas dentro do poço e a gente nem sabe exatamente se as crianças são reais ou não mas a gente sabe que a pirâmide que elas estavam é uma metáfora pro próprio poço e tudo isso atua como um reflexo pra nossa sociedade e a mensagem aqui é muito clara as estruturas de poder social são inevitáveis em qualquer lugar o mundo gira em torno dos mais fortes devorarem os mais fracos isso é tristemente uma realidade a desigualdade social existe e a gente tem que combater ela mas eu acho que a gente não consegue acabar com ela e isso é algo que todos nós sabemos mas ver a forma voraz com que o filme aborda essa mensagem é muito bom pra mim as crianças que aparecem no filme não são reais elas na verdade são uma provocação do próprio poço pras pessoas conseguirem ali a última provação que eles precisam pra seguir em frente ou ir pro vazio ou enfim eu acho que até o vazio é seguir em frente de uma certa maneira mas eu acho que a forma com que as pessoas tem que fazer uma escolha e mandar a criança pra cima e não subir junto é o ponto central que o filme quer trazer porque a gente vê no final que algumas pessoas subiram junto com as crianças e isso foi exatamente algo errado então talvez as pessoas voltem pra dentro do poço e continuem seu ciclo ali porque ela não aprendeu a lição então talvez ir pro vazio nem seja tão ruim quanto continuar no poço e assim eu até paro aqui o momento dessa reflexão e volto naquele momento que a gente tava discutindo sobre a protagonista ter machucado a cabeça e eu penso que o Goreng também machucou a cabeça lá no primeiro filme e ele encontra a namorada dele nesse final e é uma coisa muito surpreendente então eu imagino que os dois realmente morreram e eles se reencontraram na pós-vida que talvez comece aí dentro desse vazio não sei sabe por que eu penso que o vazio é o final de tudo? porque a gente tem até uma analogia feita logo no começo do filme quando aquela mulher incinerada depois ela acaba sendo jogada no poço e cai no vazio então obviamente o corpo dela caindo dentro desse buraco é o fundo do poço que o filme quer trazer pra história dizendo que aquilo é o final que eles saíram do purgatório e agora eles podem ter todo esse vazio para eles eu acho que faz sentido na minha cabeça não sei nada de vocês que faz porque pra mim ficar no poço gente, aquilo é um teste de sanidade eu acho que eu não conseguiria e também no final do filme fica claro que quem entra no poço nunca sai e também que mesmo com as regras e com toda a lei que existe ali sempre vai ter alguém pra quebrar as regras e quebrar a lei e aí tornaria o local cheio de instabilidade e o ser humano sempre vai arranjar uma forma de destruir o outro de tentar subir ali na escala social então é a vida e de um modo geral eu curti essa sequência de um poço achei as cenas bem criativas o filme me deixou incomodado da maneira certa seja com os barulhos seja com a comida nojenta seja com a desigualdade que realmente é gritante aqui ou seja com as situações mais brutais mas de um modo geral tudo estava na medida certa e eu gostei do que eu vi e eu quero saber de vocês assistiram até esse ponto do vídeo? coloca uma pizza nos comentários pra eu saber o que você viu até esse momento me conta o que vocês acharam do filme se a interpretação de vocês bate com a minha que eles estão no purgatório e ali a protagonista morreu clica no like que é muito importante se inscreve aqui no canal para os próximos conteúdos beijo e tchau e aí